Fala galera, aqui é a Senaria e a Epic Games já liberou seus novos jogos de graça para resgate permanente dessa semana E meus amigos, hoje temos muita informação boa de jogos grátis, hein? Já temos a informação que a Epic Games vai dar aí vários jogos de graça a partir do dia 16 de dezembro Mas, antes de falar aqui sobre jogos grátis, peço que deixem o like no vídeo e hoje a noite tem live lá na Trovo, tá? Link na descrição Bom, vamos começar com os atuais jogos de graça A Epic Games Store acabou de atualizar os jogos grátis da semana E dessa vez a loja está entregando de graça para todos no PC os jogos Godfall Challenger Edition e o Prison Architect com resgate permanente Muito criticado e também disponível para os assinantes desse mês na PS Plus Godfall Challenger Edition é uma nova versão do jogo Godfall que foi lançado em 2020 pela Gearbox Publishing Godfall, para quem não conhece, é um jogo de RPG de ação no qual controlamos o último dos cavaleiros da classe de Valorians Uma ordem de mestres do combate que usam armaduras lendárias chamada de Valor Plates Mas, a história não importa tanto para essa versão Challenger, tá? Já que essa versão que está de graça agora na Epic Games e também na PS Plus É como se fosse uma demonstração do jogo no qual simplesmente libera todos os itens disponíveis para os jogadores Para assim acessar os modos Light Bringer, Pedras dos Sonhos e a Torre das Provações Acendida Que são aí três modos que não fazem parte da campanha principal, tá? E caso você tenha interesse na campanha de Godfall, você vai ter que comprá-la E atualmente o game custa R$ 76,00 na Epic Games Store Exatamente isso, eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Epic Games entregando de graça uma demonstração Num lugar de jogo realmente, né? Já vimos aí a Epic Games dar conteúdo de jogos grátis Disponível aí toda quinta-feira Já vimos a Epic Games também dar aí cupom de desconto no lugar de jogos grátis E agora é a primeira vez que vemos a Epic dando uma demonstração de graça, né? Mas é aquilo, né mano? De graça, até a injeção na testa a gente aceita Vale estar que o Godfall Challenger Edition não é um jogo leve Não está disponível Zoforsenal e não possui legendas em português do Brasil E lançado lá em 2015 pela Paradox Interactive Prison Architect é um ótimo simulador de construções e de estratégia Que vale a pena experimentar de graça Em Prison Architect os jogadores precisam criar e organizar uma rede de penitenciárias Com prisioneiros mais impiedosos do mundo Vale estar, mano, que esse Prison é extremamente leve Vai rodar em várias batatas gamers A versão Steam está no Zoforsenal Então em breve essa versão grátis da Epic também estará no catálogo de streaming de jogos da NVIDIA E também, mano, vale citar que o Prison Architect ficou de graça em 16 de dezembro do ano passado Através da loja da GOG.com Quem que resgatou esse game de graça no ano passado? Comente aí embaixo Bom, o Godfall Full Layer Edition e o Prison Architect ficaram disponíveis para resgate permanente na Epic Games Store Até o dia 16 de dezembro, na próxima quinta-feira E vocês podem resgatá-lo tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games Store, beleza? Sem dúvidas, esse Godfall aí é uma fulleiragem, uma demonstração de graça Tipo, ficando de graça na Epic Games eu não vejo problema nenhum Porque a gente não paga nada para resgatar, né? Agora, ficando de graça na PS Plus é meio que sacanagem Porque a galera paga ali um valor mensal para receber jogos e serviços E vai lá e dá uma demonstração de graça Aí é sacanagem Mas aqui na Epic Games, mano, tô nem aí de graça, tem a gestão na testa E também, lembrando que eu vou jogar esses jogos aí de graça hoje à noite lá em live Trovo.live.gameplayscast A partir das 6, 6 e meia, eu já estou ao vivo lá na Trovo Então vem conferir a fulleiragem comigo ao vivo, beleza? E agora segurem a bomba Na quinta-feira que vem, dia 16 de dezembro A Epic Games vai começar o seu evento de 15 jogos grátis Exatamente isso Pelo que vimos até agora A Epic Games vai entregar um jogo de graça por dia para todos Com resgate permanente de 24 horas Ou seja, a partir da quinta que vem Os jogos ficarão de graça por apenas um dia até o final do mês Aparentemente serão 15 jogos grátis até o final do ano E todos ainda estão como surpresa, tá? Mas já tivemos alguns grandes rumores E tudo indica que talvez Talvez o primeiro jogo grátis surpresa do final de ano No dia 16 de dezembro Seja o Shenmium 3 Exatamente isso Claro que essa informação ainda não é oficial, tá? Porque a Epic Games vai dar os jogos de surpresa Mas é o primeiro vazamento que eu consegui encontrar até agora Obviamente eu estou gravando o vídeo bem antes do evento começar Então algumas coisas ainda podem mudar Como por exemplo a quantidade de jogos e os jogos oferecidos, tá? E também, manos Na quinta-feira que vem vai começar a promoção de final de ano na Epic Games Store E provavelmente teremos algum cupom de 40 reais igual ao ano passado Mas essa informação ainda precisamos confirmar, beleza? Só no dia 16 realmente para saber Então é isso, manos Teremos aí um jogo de graça por dia A partir do dia 16 de dezembro Até o final do ano Até o dia 30 de dezembro Então vai ser praticamente um jogo de graça até o dia 30 Daí no dia 30, lá na última quinta-feira do ano Vai ter o jogo grátis até janeiro, tá? Então, claro que todo dia A uma hora da tarde Eu vou sempre mostrar os jogos grátis atuais para você em tempo real Então não esquece do sino de notificações para receber todos os vídeos No ano passado foi uma baita loucura Trazer todos os jogos grátis atualizados Bonitinho para vocês Sempre a uma hora da tarde Então todo dia a uma hora da tarde Estaremos aqui no canal com vídeos atualizados Dos atuais jogos de graça Eu acho que teremos aí grandes jogos de graça Igual no ano passado Porém acredito que um ou outro game deve ser repetido, tá? Porque a Epic Games já deu muitos jogos Então alguns devem ficar repetidos de graça Mas, manos É impossível saber quais serão os outros jogos Apenas temos a informação de que O possível primeiro game de graça Será o Shen Yume 3 No dia 16 de dezembro Daí no dia 17 vai ser outro jogo No dia 18 vai ser outro No dia 19 vai ser outro No dia 20 vai ser outro E por assim em diante Até o dia 30 de dezembro Beleza? E aí o que você achou sobre o evento? Você tá hypado aí pra esses jogos grátis da Epic? O que você acha que vai vir? Comente aí embaixo Lembrando que se tiver outro vazamento aí das informações Eu vou trazer pra vocês como sempre Aqui no canal, beleza? E calma aí que ainda temos jogos grátis, hein? Lembram do rumor do O Kalfo Juarez Gunslinger De graça na Steam hoje? Pois bem O jogo supostamente ficaria de graça Hoje na Steam Mas, até o momento que eu estou gravando aqui Por volta do meio dia Ele ainda não foi liberado na Steam Talvez ele fique de graça Lá por volta das 3 horas da tarde Do dia 9 hoje Ou algo do tipo, tá? Caso o game seja realmente liberado de graça Eu trago pra vocês em tempo real Se ele for liberado às 3 horas da tarde 3h10 vai ter vídeo aqui no canal Avisando do game, beleza? Então, fiquem tranquilos que eu vou avisar, beleza? Mas, manos Enquanto isso De hoje até o dia 12 de dezembro Todos podem simplesmente jogar de graça O excelente Tiverley 2 no PC Através da Epic Game Store No Xbox One Series S e X Playstation 4 E também no Playstation 5 Exatamente isso Lançado em junho desse ano Pela Triple Era Interactive Tiverley 2 é um jogo de combate Mundo jogador de corpo a corpo Em primeira ou terceira pessoa Que é inspirado em filmes De batalhas medievais épicas Os jogadores entram na ação De cada momento icônico da era medieval Desde espadas colidindo As chuvas de flechas flamejantes Cercos de castelos E muito mais O jogo é totalmente online Partidas com até 60 jogadores simultâneos Além de contar com servidores no Brasil No qual as partidas Não possuem problemas de latência alta E também o tempo de espera Para entrar em uma partida É bem curto E cada partida pode levar Até 20 minutos para terminar Vale citar que Tiverley 2 É um tanto quanto pesado Porém está disponível Para ser jogado Através do GeForce Now E o game possui suporte a crossplay Entre plataformas E para jogar o Tiverley 2 no PC Basta abrir a página do jogo No launcher da Epic Games Store E realizar o download E nos consoles Talvez sejam necessárias Assinaturas como a PS Plus Ou a Live Gold Para acessar o conteúdo Multiplayer Já que o game é full online Então provavelmente Você vai ter que ter assinaturas Nos consoles Para conseguir jogar de graça Você pode ver que o link do game Está aqui no meu site Tiverley 2 Pode ser jogar de graça no PC Aí você desce aqui E clica no Tiverley 2 Epic Games Store Daí aqui na versão da Epic Você está vendo aqui na página Da loja Você desce aqui E vai ter essa informação Aqui do Tiverley 2 Free Trial É só clicar no botão Obter gratuito Que daí você começa a jogar E pode jogar de graça Até o dia 12 de dezembro Lembrando que o jogo Também está disponível Lá no GeForce Now Beleza? Bom e é isso mano Esses são jogos grátis Aí desse exato momento No PC Comente aí embaixo O que você achou Sobre os destaques de hoje O que você acha Sobre os 15 jogos De graça da Epic Games Store Será que vai ter coisa boa E grande por aí mano? Façam as suas apostas Cadê a galera Que sempre comenta aí Comentando os X dias Até tal jogo ficar de graça Agora é a hora De brilhar hein manas Bom Vamos ver aí O que a Epic Games Vai planejar de surpresa De graça Até o final do ano E com certeza Eu vou autorizar vocês Como sempre Faço todo ano Aqui no canal Beleza? A informação em primeira mão É aqui no Gameplay Scassi Olha só Vai tirando Bom Lembrando que no comentário Fixado na descrição Vou deixar vários links úteis Para vocês E se você gostou do vídeo Peço que apenas Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E inscreva-se Se for a sua primeira vez Aqui na área Vejo vocês na próxima E falou Grande abraço E até mais